Hum, infelizmente 2022 foi um ano difícil para nossa música. A gente perdeu nomes como Gal Costa, Elza Soares, Françoise Furton, cantoras que encantaram o Brasil e por que não o mundo. Confira nesse vídeo 18 cantoras que partiram em 2022. Mais curte, comenta, bloco social cheio de saudade e música começando. Oi gente, tudo bom? Será que a gente consegue bater mil likes em homenagem a essas grandes cantoras? Curte o vídeo e vamos relembrar. 18 cantoras que partiram em 2022, super conhecidas no Brasil e no mundo, começando por Elza Soares. A esposa de Garrincha faleceu aos 91 anos em janeiro de causas naturais, mas ela entrou para a história do Brasil e do mundo como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Paulinha Abelha foi cantora da banda Calcinha Preta e muita gente chorou lá no início de 2022, quando ela morreu precocemente. Paulinha fez parte da vida de muita gente levando seu forró e foi vítima de meningite aos 43 anos de idade. Foi difícil vê-la partir tão jovem. Tem também Olivia Newton-Johnny. Em Balos de Sábado à Noite e Os Tempos da Brilhantina, foram tantas as músicas, filmes que entraram para a história de muita gente que nem viveu os anos 70, 80, 90. Ela faleceu vítima de câncer aos 73 anos de idade. Custa acreditar, mas sua música vai ficar aí por muito tempo. Ludmilla Ferber era a pastora evangélica super conhecida no mundo gospel. Durante os últimos anos de sua vida, ela lutou contra um câncer, mas infelizmente, no início de 2022, o Brasil e o mundo evangélico, o mundo gospel, choraram a morte dessa cantora maravilhosa. Não há como negar. Tem também Rony Spector. Ela que era líder das Ronettes, uma banda de rock americano que fez muito sucesso e embalou muita gente, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. É fácil encontrar fãs da Rony. Ela faleceu também vítima de câncer aos 78 anos de idade, mas entrou para a história. Vamos relembrar Jamile Magalhães. Ela era cantora de brega pop, um ritmo super forte, principalmente em Pernambuco e na capital, Recife. Ela iria gravar um DVD. Estava tudo pronto e o público esperando quando ela, infelizmente, faleceu vítima de um acidente de trânsito aos 18 anos de idade. Tem também nesse vídeo o François Furtin. Muita gente sabe e muita gente não sabe, mas além de atriz maravilhosa de Estúpido Cupido, Tieta, ela também era cantora de vários musicais. A atriz lutou contra o câncer e infelizmente faleceu aos 64 anos de idade, também em 2022. Nesse vídeo, uma cantora gaúcha que fez muito sucesso, principalmente no sul do país, Karine Delavecchia. Ela cantava MPB, sertanejo, pop rock e, infelizmente, partiu vítima de um acidente de trânsito aos 32 anos de idade. Muito duro ver alguém jovem partir. Nesse vídeo tem MC Jessiquinha. Ela era super conhecida, principalmente, em São Paulo, na capital paulistana, em Barueri. Ela participou de várias rinhas com MCs e era uma figura super conhecida e amada, principalmente, pelos jovens que adoram o funk e o rap. MC Jessiquinha faleceu aos 23 anos de idade. Vamos voltar no tempo e lembrar do quarteto em si. Pois é, Regina Wernick fez muito sucesso no Brasil, principalmente nos anos 60 e 70. Era considerada uma cantora maravilhosa e ela também nos deixou em 2022, aos 84 anos de idade. Que pena. Vamos chegando a uma rainha do disco, das discotecas. A ex-modelo e atriz Beth Davis. Ela embalou muitas gerações e faleceu em 2022, de causas naturais, aos 77 anos. Muita gente lembra com saudade. Você lembra da Beth Davis? E aí, será que a gente já chegou a mil curtidas? Vamos relembrar a Miriam Miriá. Ela que era líder, fundadora, cantora do grupo Tarakon. Muita gente ficou triste, esse grupo super tradicional, que cantava o interior do país. Ela faleceu aos 68 anos de idade, em 2022. E aí, já curtiu? Mil curtidas? Sim ou não? As cantoras merecem. Marinalva Cariri era cearense. Chegou a cantar com ninguém menos que Luiz Gonzaga, o mestre Dominguinhos. E cantava muito na capital cearense o forró tradicional. Ela era cineasta também e faleceu aos 80 anos de idade. Vamos relembrar uma jovem cantora, humorista, por que não? Aline Borel. Ela foi encontrada morta aos 22 anos de idade e muita gente ficou chocada. Como assim? Ela que fez rir com memes, com músicas, era a gospel chique. E fez sucesso entre as crianças, partiu super jovem. Marilene Galvão era uma das vozes das Irmãs Galvão. Um dos homens mais emblemáticos da música sertaneja. Ela faleceu vítima de Alzheimer aos 80 anos de idade, em 2022. E aí, chegamos a mil curtidas? Essas cantoras merecem sim ou não? Vamos relembrar Delinha. Ela que era cantora do Mato Grosso do Sul e era considerada a rainha do rasqueado. Chegou a gravar com ninguém menos que Zezé de Comarco Luciano, Chitãozinho e Chororó e grandes nomes da música sertaneja. Faleceu aos 85 anos de idade. Excelente cantora. Ela era do Mato Grosso do Sul. E você? Loreta Lynn era uma cantora country considerada uma das maiores de todos os tempos. Faleceu aos 90 anos de idade para a tristeza da música americana. Será que chegamos a mil curtidas? Bom, essa cantora eu acho que merece mais de mil curtidas. Sim ou não? Confere aí. Gal Costa, um dos maiores nomes da música popular brasileira. A mulher que nunca desafinou partiu aos 77 anos de idade. Até a gravação desse vídeo, a causa da morte não foi revelada. Mas Gal, bom, ela vai ficar no nosso coração por muito tempo ainda, para a eternidade. E aí, será que chegamos a mil curtidas? Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.